E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer uma logo uma logo para o seu canal no YouTube ou foto de perfil, fica ao seu critério no CorelDRAW. Mas antes de começar o vídeo galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo. Fazendo isso você vai receber todas as notificações de vídeos, tá bom? Bora lá. Abri meu CorelDRAW, vou aqui em arquivo, novo, vou criar o meu vai estar em pixel, tá? Então clica na setinha aqui, se o seu tiver milímetros você clica em centímetros. Eu vou colocar aqui, largura, 10 por 10. Vai ficar assim. Resolução de renderização, eu coloco 300 dpi, mas você pode utilizar em 300 também. Eu utilizo em 600. Modo de cores eu vou colocar aqui RGB, vou dar um OK. Ele vai criar um quadrado aqui perfeito. E agora vamos começar a fazer a nossa logomarca. Vou pegar aqui a ferramenta texto. Vou digitar aqui e em caixa alta eu vou colocar as iniciais do meu nome. No caso é a inicial do meu nome e do canal, que é a HT. Vou aqui na ferramenta seleção, vou aumentar esse texto, razoavelmente aqui assim. E aqui em cima tem as predifinições do texto. Clica na setinha e escolhe uma fonte desejada. Vou utilizar aqui pra minha, essa fonte aqui do Batman. Então você pode clicar aqui e dar um pause no vídeo e copiar esse nome da fonte e colocar pra download. Tá bom? Então vou selecionar ela aqui. Pronto. Feito isso, com a ferramenta seleção, eu vou apertar CTRL K. Olha só, ele quebrou esse texto. O H tá separado do T. Agora eu posso clicar no T aqui e arrastar aqui pra cima. Vou deixar mais ou menos aqui assim, no centro. Tá bom? E agora a gente vai começar a fazer algumas modificações. Eu vou fazer um efeito degradê nele. Vou pegar aqui a ferramenta preenchimento interativo, que é essa penúltima aqui. Eu vou clicar em uma das letras aqui no H. Cliquei, segurou, cliquei e arrastei. Olha só, vai virar isso aqui. Aqui eu posso regular as cores. Eu vou deixar aqui no preto, eu vou dar dois cliques na camadinha preta aqui, no quadradinho preto. Vai ativar isso aqui, clica na setinha e escolho a cor desejada. Vou deixar aqui um azul clarinho. No branco, eu vou clicar no quadradinho branco. Vou ativar isso aqui também, clica na setinha e eu vou colocar um azul mais escuro. Deixa eu só procurar aqui um... Deixa eu só olhar... Tá muito escuro isso aqui. Vou colocar assim, puxado por claro. Dessa forma aqui. Mas você pode colocar a cor que você quiser. Cliquei aqui fora. E você pode também adicionar outra cor. Dê dois cliques rápido aqui na linha, no traçado. Olha só. E ativa esse quadradinho aqui. Clica na setinha e escolha a cor de sua preferência. Tá? Mas como eu não quero, como é que eu faço pra deletar? Dê dois cliques rápido nele. Olha só. Deletou. Tá bom? E agora, vamos fazer o seguinte. Pega a ferramenta seleção, clica no T. Vamos na ferramenta preenchimento interativo. E aqui em cima tem essas opções. Copiar preenchimento. Clica na setinha aqui no quadradinho. A setinha do mouse virou essa setinha preta. Você clica no degradê que você quer, que no caso foi o H. Cliquei. E ele vai ativar aqui em cima. Você pode modificar a profundidade do degradê. Eu vou clicar aqui nesse quadrado e arrastar aqui pra baixo. E esse quadradinho azul mais claro, eu vou arrastar aqui pra cima. Olha só. Você vai regulando aí a intensidade do seu degradê. Colocar aqui mais próximo pra ficar um pouco mais visível. Feito isso, já temos aqui a nossa logo. Só que agora eu quero colocar um efeito 3D nela. Vou pegar aqui a ferramenta seleção, vou selecionar todos esses dois textos aqui. Vou clicar com o botão direito, agrupar. Pronto, eu agrupei. Agora você vai aqui na ferramenta sombreamento. Você clica com o botão esquerdo do mouse durante alguns segundos. E você vai escolher aqui, ó, extrusão. Que é a opção 3D do CorelDRAW. Aqui você pode clicar, segura o clique aqui e arrasta pra baixo ou pro lado. Fica ao seu critério. Vou arrastar aqui pra baixo. Um pouco pequeno aqui, assim. E olha só, ele já dá um efeito 3D. Vou dar um zoom com a bolinha do mouse. E quando eu solto esse efeito, aqui em cima tem algumas configurações. Posso clicar aqui nesse quadradinho aqui, colorido, lilás, cor de extrusão. Aqui eu posso ativar uma delas. Vou clicar nessa segunda aqui. E olha só, ele vai dar o preenchimento do meu 3D. No caso tá preto. Posso clicar na setinha aqui. Escolhi uma cor mais clara. Olha só, coloquei uma azul. Ficou esse efeito. Eu posso também trocar essa cor de fundo aqui preto. Eu posso colocar uma cor branca. Mas no meu caso eu não quero. Mas caso você queira, você clica na setinha e escolhe a cor desejada. Olha só, coloquei o branco. E você vai testando aí as cores que mais dá certo na sua logomarca. Tá bom? Vou colocar essa daqui, olha só. O azul com esse azul bem clarinho. Puxado por verde. Ficou bem interessante. E aqui eu posso regular a profundidade. Clicando no x aqui, olha só. Eu posso arrastar pra onde eu quero dar essa profundidade. Mas no meu caso eu vou deixar aqui mesmo. No centro. Vou pegar a ferramenta seleção, clica aqui fora. E olha só o efeito que deu. Já temos aqui a nossa logomarca. Mas caso você queira fazer um contorno diferente, fazer uma coisa bem legal, você vai aqui na ferramenta elipse, segura o ctrl, clica, segura e arrasta pra criar uma elipse perfeita. Soltei o ctrl. Vou arrastar aqui pro lado pra fazer o efeito aqui. Ela vai estar selecionada. Pega a ferramenta seleção, aperta a tecla mais do seu teclado. Ela deu uma piscadinha. Segura o shift, clique nas extremidades e diminua essa elipse. Olha só. Criou uma elipse aqui. Agora eu vou selecionar somente as duas elipses aqui. E vou aqui em cima na opção aparar. Podemos clicar aqui fora. Posso clicar nessa linha de contorno aqui de dentro da elipse, arrastar pro lado e apertar da LED. Olha só. Já temos aqui a nossa elipse. Mas agora eu queria colocar um preenchimento pra combinar com essa logomarca. Como é que eu faço isso? Você vem aqui com ela selecionada, você vem na ferramenta preenchimento interativo. Vem aqui em cima na opção copiar preenchimento. Pegue a cor aqui da sua logomarca. Ela só veio pra cá. Podemos tirar esse contorno dela também clicando no xzinho aqui da paleta de cores. Botão direito, tirei o contorno. Peguei a ferramenta seleção. Vou arrustar essa elipse aqui ao centro do... 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 Do texto, né? Da nossa logomarca. Aqui eu posso selecionar os dois. Vou clicar na extremidade sublando shift. E diminuir ele na proporção. Coloquei aqui. Olha só. Vou só ajustar ele aqui ao centro. Pronto. Feito isso aqui, você pode salvar em png pra fazer uma sua marca d'água. Vamos aqui salvar em png. Vamos aqui em arquivo. Exportar. Colocar aqui png. Logomarca. Canal. Png. O tipo você vai deixar em png. Caso o seu esteja em pdf, clica na setinha e escolha png. Clicamos em exportar. Vamos esperar ele aqui finalizar o processo. Ele vai abrir uma janelinha dizendo o que é que vai ser exportado. Vou clicar aqui em ok. Pronto. Exportamos. Agora vamos salvar isso aqui em jpeg. Ou png também. De dois cliques rápidos aqui na ferramenta retângulo. Ele vai ter um retângulo aqui do tamanho do documento. Vamos pintar ele de branco. Tirar o contorno. Clicando no xizinho do centro. E você pode salvar isso aqui em png novamente. Então pega a ferramenta seleção. Clica aqui fora para tirar a seleção do quadrado. Vamos aqui em arquivo. Exportar novamente. Deixa em png mesmo. Tá. Vou colocar aqui o mesmo nome. Colocar aqui canal 2. Vou clicar em exportar. Vai aparecer isso aqui. Vai mostrar o que é que vai ser exportado. Olha só. Já vai estar com fundo branco. Vou dar um ok. Pronto. Já temos a nossa logomarca feita. Tanto em png com fundo transparente. Como em png com fundo branco. Mas caso você queira salvar esse fundo também com outra cor. Olha só. Pode salvar aqui em preto. Selecionei a cor preta. Vou dar um degradê nele. Vou apertar a tecla F11. Vou ativar essa opção aqui em tipo. Essa é a segunda opção. Olha só. Já dá um efeito bem interessante. Só que o preto. Eu não vou colocar preto. Tá muito escuro. Clico aqui no quadradinho preto. Vou aqui ativar essa opção. Clica na setinha. E aqui eu posso regular a profundidade da cor. Aqui no arco-íris eu posso colocar a cor que eu desejo. Olha só. E você vai testando aí. Colocando a sua criatividade. Pra funcionar. Tá bom? Vou deixar esse cinza aqui puxado com grafite. Eu acho que tá legal. Mas eu vou deixar branco mesmo. Colocar aqui um cinza bem clarinho. Vou dar um ok. E posso salvar isso aqui também. Só que antes galera. Muito bom você salvar esse arquivo editável. Caso você queira fazer alguma modificação. Depois. Então vou aqui em arquivo. Salvar como. Vou também deixar na minha área de trabalho. Logo marca. Canal. Vou clicar aqui em salvar. Fazendo isso. Se você quiser fazer uma modificação futura. É só clicar e ativar essa opção. Tá bom? Bom galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda muito. Valeu! Tchau! Tchau!